Não sei se o ônibus tá bom O que é que vai ser? O que é que vai ser? Desce de encarar aí, ó 6, 4 pesos Começando hoje aqui um vlog rápido de atualização do canal Já faz um tempinho que eu queria trazer esse conteúdo Você que já é inscrito aqui no Mundo de Quintal não deve estar entendendo muito Eu aqui com esse traje Mas é um vlog aí bem rapidinho Só pra vocês não acharem que o canal tá largado Apesar de a gente já tá aí nos dois meses sem postar Esse vlog eu vou tentar gravar hoje E já postar hoje ou durante essa semana E pra você que acompanha a gente aqui no Mundo de Quintal Ou que chegou agora e não tá entendendo muita coisa Eu sou o Brian, lá do Instagram do Mundo de Quintal A gente também tem bastante vídeo aqui no YouTube Mas como eu falei ele tá parado um tempinho aí Porque a gente tá trabalhando muito nesses últimos dois meses Mas logo logo o canal já voltou normal E quem só acompanha a gente aqui no YouTube Então não tá entendendo muito Porque eu tô aqui o primeiro conteúdo que eu vou trazer de kitesurf Não tem nada aqui no canal Então quem acompanha a gente aqui não tava sabendo Essas novidades aí do dia a dia a gente sempre joga lá no Instagram E hoje a gente veio aqui pra Floripa A Lagoa da Conceição A gente veio velejar no Instagram No arroba o Mundo de Quintal Segue a gente lá Lá a gente posta conteúdos diários Deu uma diminuída também agora nesse último mês Mas tem conteúdo diário, muita coisa E enfim Aí eu documentei todo esse processo aí de aprendizagem do kitesurf Falei um pouquinho do porquê que eu iniciei É um esporte muito legal Tá fazendo muito bem Proporciona a gente a conhecer lugares assim Estamos aqui em Floripa Então a gente vai dar um velejo Eu vou mostrar o que der pra mostrar Tô testando um suporte novo aqui de GoPro Pra colocar na boca Também o primeiro vlog eu acho só com GoPro Então vai ter bastante coisa legal nesse vídeo Então vai ter bastante coisa legal Então vai ter bastante coisa legal Não sei se não está bom Não sei se não está bom A gente vai encarar aí, ó, 3, 4 metros Tá falando, aí o porte muito bacana A integração muito legal com a natureza E uma nova atividade aí pra gente ativar enquanto a campo E aí, ó, 2, 3, 4 metros E aí, ó, 2, 4 metros E aí, ó, 3, 4 metros E aí, ó Vou parar um pouquinho de gravar e vou velejar um pouco. E aproveitando que o vídeo é sobre kites, a gente está aqui na Lagoa da Conceição, tem um baixinho, um banco de areia gigante, por isso que eu estou sem colete. Aqui, acho que se eu encosto a minha mão no chão, é um ótimo lugar para praticar. E talvez eu não filme muito hoje, porque faz umas duas semanas que a gente está tentando velejar, vou pegar uma condição boa e não pegue, então vou aproveitar um pouco. Olha só a cor dessa água. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos encerrar esse vlog por aqui porque a bateria já está acabando, me empolguei, filmei um pouquinho demais, a gente deu uma parada aqui pra descansar, sei lá, tem que ver o que quer, e é isso aí, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dá uma olhada ali na playlist, você que chegou por outro meio, tem muita coisa de campismo, viagem, também vai lá nosso no Instagram, no arroba o mundo de digital, tem stories de arte, tem muita coisa legal, e esse vlog eu acho que ficou um pouco bagunçado aí, não sei como é que ficou, mas é isso aí, só pra atualizar vocês, o canal não está abandonado não, e se inscreve no canal, e nos vemos pelo mundo.